até sem bancos. Foi esse o veículo que a polícia encontrou transitando no Jardim Europa. Olha o carro ali! Aliás, o que sobrou do carro, porque não tem a porta da frente, não tem a porta de trás, não tem as lanternas, não tem o vidro, ficou ali só a carcaça do carro e parte da lataria. E os dois, folgados, passeando pelo Jardim Europa, encontrando um local para poder colocar ali o carro, a desova de veículos ali, enfim. Mas não encontraram, porque a polícia parou no meio do caminho, interceptou os dois, mas foi até a casa que estava acima de qualquer suspeita da casa, a polícia encontrou peças e desmanche, equipamento de som automotivo, e eles acabaram de roubar o carro de um idoso no final de semana, e a polícia encontrou agora, o carro agora. Roubaram o carro há poucos dias, a polícia conseguiu encontrar ontem à noite esse veículo na região do Jardim Europa. Foram parar atrás das grades, mas antes a polícia deu uma passadinha pela casa deles, gente. Olha a casa, a casa é considerável ali de luxo. E conseguiu encontrar ali vários documentos, conseguiu encontrar equipamentos de som automotivo, peças de carros roubados, ferramentas também para poder desmanchar os carros. Impressionante o que aconteceu com essa duplinha ali. Agora, é claro que a polícia também vai investigar para saber se tem envolvimento de outras pessoas. Essa caminhonete estava abarrotada, empilhada de peças roubadas, que esses jovens estavam tirando desses carros lá na região do Jardim Europa. O carro do idoso foi roubado na cidade de Jardim, há poucos dias, e agora foi encontrado pela polícia. Parabenizar desde já a polícia por conseguir encontrar essa dupla ali.